Lançada originalmente como uma série que foi de 1989 a 1996, Sandman se tornou uma das obras mais aclamadas quando se trata de graphic novels. Seu alcance foi tamanho que, além de ter papel em popularizar a mídia, a história de nenhum game é considerada extremamente influente no gênero de fantasia como um todo. E apesar de múltiplas iniciativas para adaptar a trama em filmes e séries, nenhuma delas foi de fato desenvolvida até a versão da Netflix. Bom, com diversos nomes do elenco confirmados, a produção deve chegar à plataforma ainda esse ano, finalmente trazendo a história sonho para as telinhas. E para quem não conhece a obra, apresentarei aqui um pouco sobre todos os personagens que estarão na série. Já para aqueles que têm familiaridade com a obra, nesta lista você poderá conferir quem já foi confirmado na produção até agora. E antes de adentrarmos ao tema, já se inscreve aqui no canal, curte e comenta para me ajudar no engajamento e assim alcançar mais fãs da saga. Agora vamos ao que interessa, né? E o nosso primeiro personagem é o Sonho. Sonho é o protagonista de Sandman. Ele é um dos perpétuos seres extremamente antigos e poderosos que personificam conceitos básicos do universo. Como seu nome indica, o personagem é a personificação dos sonhos e histórias de tudo aquilo que não faz parte da realidade. E ele já foi chamado, inclusive, por diversos nomes, como Morpheus, Oneiros e até mesmo Sandman e vários outros. O seu domínio é o sonhar, o reino para onde todas as criaturas são levadas quando sonham, seja ao dormir ou durante seus devaneios. Em geral, ele aparece como homem esguio e alto, mas sua aparência varia de acordo com quem o vê. Na série da Netflix, ele será interpretado por Tom Strud. Uma adaptação do anjo caído bíblico Lucifer Morningstar é uma das múltiplas versões feitas pela DC. A sua introdução ocorre em The Sandman Vol. 2, onde o personagem havia reinado sobre o inferno por bilhões de anos, mas se interdia de sua existência, e assim ele decide abandonar o seu reino. Fisicamente, a aparência de Lucifer foi baseada em David Bowie, de acordo com as exigências do próprio autor. Embora tenha sido interpretado por atores anteriormente, dessa vez será Gwendoly Quiz quem viverá o personagem. Apesar das reclamações de parte do público, os anjos representados na obra não são definidos como pertencendo até um ou dois gêneros. Assim, Lucifer não foi necessariamente modificado, permanecendo de acordo com o que está presente no material original. E essa escalação da atriz para o papel do anjo caído rendeu algumas polêmicas, como a gente sabe. Aliás, esse é um tema aí muito bom aí para a gente debater nos próximos vídeos. Na obra original, Luciene era Lucien, bibliotecário-chefe do sonhar. A versão da plataforma de stream parece que vai manter aí a função do personagem, colocando-a como uma das habitantes do castelo de sonho, como uma espécie de guardiã confiável para o seu reino. Bom, ela guarda aí uma coleção de todos os livros que já foram imaginados, independente de terem sido publicados ou mesmo escritos. E em relação à aparência, Lucien é um homem alto, magro e possui as suas orelhas pontudas. E na série da Netflix, ela será interpretada por Vivienne Akenpong. Roderick Burgess é um homem rico, de origem inglesa, cujo maior feito é capturar sonho. Um mágico e um charlatão, o personagem se determina a se provar como o maior mágico de sua época. Ele busca, assim, a sua imortalidade por meio da captura de um dos perpétuos. E embora ele não capture a morte como desejava, ele consegue manter o sonho preso. Fisicamente, Roderick é um homem branco e careca, com o rosto enrugado e marcas de idade. Na série, quem viverá o personagem será Charles Dance. Como muitos dos fãs sabem, a primeira aparição do Corinthians acontece em The Sandman, volume 10. O personagem é um pesadelo criado pelo sonho, mas que, de acordo com ele, não cumpre seu propósito original. Nas palavras de sonho, ele teria sido criado para ser uma espécie de escuridão. O medo da escuridão em todos os corações humanos. Uma espécie de espelho negro, né? Ao invés disso, o personagem acaba se tornando um serial killer, o que acaba não cumprindo esses objetivos do sonho. E a parte mais notável da sua aparência é a sua falta de olhos. No lugar dos olhos, inclusive, ele possui bocas que aparecem como fileiras de dentes atrás de suas pálpebras. E eu, particularmente, acredito que a imagem do Corinthians não vai ser sempre assim, com bocas nos lugares dos olhos. Até mesmo por conta do CGI e tudo mais. Eu acredito que essa versão dele deve aparecer mais para assustar alguém, ou algumas pessoas em especial. E na versão da Netflix, quem vai interpretar o personagem será Bold Hobrop. Caim e Abel são outros dois personagens com inspirações bíblicas. No mundo de Sandman, eles são sonhos que personificam os irmãos da história presente na Bíblia. Assim, será, então, o primeiro assassino e a primeira vítima que permanecem em um ciclo onde Caim mata Bel, mas que esse nunca permanecer morto, né? E na versão da Netflix, assim, Sheldon interpretará o Abel, enquanto que Sanjev Bhaskar será o Caim. A morte é outra dos perpétuos, sendo aí uma das personagens mais conhecidas e adoradas de Sandman. Além de personificar o fim da vida em encerramento, ela tem a tarefa de guiar aqueles que faleceram recentemente até sua nova existência. Ironicamente, ela é uma figura cheia de vida, bem diferente de representações típicas da morte, que geralmente são representadas por algo terrível, algo maligno, sério e até mesmo triste. Bom, ela aparece como uma jovem mulher, considerada muito bonita. Os elementos mais notáveis do seu visual serão a pintura que remete ao olho de Horus. Em um de seus olhos, em sua versão live action, a personagem será encarnada por Kirby Howard Batiste. A desejo também é parte dos perpétuos e possui uma longa rivalidade com o sonho. A personagem personifica todas as vontades dos imortais, bem como dos imortais. Além, é claro, de possuir um lado um tanto cruel. A figura possui em si tanto masculino quanto feminino, podendo se apresentar como homem, mulher, nenhum ou ambos. A versão da plataforma de streaming será vivida por Mason Alexander Park. Desespero é a irmã gêmea de desejo e, diferente da maior parte dos perpétuos, já teve duas encarnações. As duas versões, inclusive, possuem algumas diferenças, como o fato de a primeira ser muito mais confiante e falante que a segunda. E essa última é mais fria, possuindo aí uma inteligência sutil. E é ela quem aparece ao longo da história principal de Sandro. Fisicamente, ela tem aí a baixa estatura, sendo uma mulher obesa que tá sempre nu. Sua pele é acinzentada e seus dentes são irregulares e serrilhados. Donna Preston é quem vai interpretar aí a desespero na série. A Joanna Constantine foi outra personagem que gerou em muitas discussões entre a parte do público pouco familiar com a obra de Gaiman. Ela não é uma versão alternativa do John Constantine, e sim uma de seus antepassados. Bom, pra quem não sabe, o John Constantine é o John Constantine da Liga da Justiça Sombria. Também da DC. Sendo ela uma aristocrata e aventureira, o caminho dela eventualmente vai se cruzar com o de sonho, o que a levará a resgatar Orfeu, o filho do protagonista. No material original, ela é uma mulher branca com cabelos loiros e encaracolados. Na série, o papel da Joanna será de Jenna Coleman. A Ethel era uma amante de Roderick, sendo também parte do culto místico liderado por ele. Eventualmente, a personagem o abandona, fungindo aí com outro membro do grupo, ao lado de quem rouba todos os artefatos de sonho que o culto possuía. Porém, mais tarde, ela deixa seu segundo amante, levando consigo o amuleto de proteção que ele usava. Ela também é a mãe de John Dee. Bom, a produção da Netflix deve mostrar, sim, diferentes momentos da vida de Ethel. Isso porque duas atrizes foram confirmadas para encarná-la, sendo Neon Walsh sua versão jovem e Joely Richardson sua outro intérprete. O já mencionado John Dee é um personagem que teve origem nos quadrinhos da DC muito antes da sua aparição em Sandmo. Ele foi criado em 1962 e ele é um super vilão da editora que aparece no segundo volume da obra do autor. Com o rubi do amuleto que pertencia à sua mãe, ele tinha a capacidade de manipular os sonhos de imortais adormecidos, por exemplo. E bom, tanto a sua mente quanto o seu corpo acabam enfraquecendo por causa do uso da pedra. E a série vai contar com Deji Thielis vivendo o personagem. Na série da Netflix também foi confirmado Rose Walker. Ela é uma mulher que possui uma conexão especial com o sonhar. Eventualmente ela busca se reconectar com a sua família e o seu caminho acaba se cruzando com o de Corinthio. Bem como alguns outros dos perpétuos. E nos quadrinhos Rose é uma mulher jovem de cabelo loiro e pele clara. E na série ela será interpretada por Kaioha. Gilbert aparece na mesma parte da trama da qual Rose participa. Um amigável escritor, ele vai acompanhar aí a personagem quando ela tenta encontrar o seu irmão. O que leva seu caminho a se cruzar com o de Corinthio. Mas há muito mais sobre ele do que pode se parecer inicialmente. E quem vai interpretá-lo na versão da Netflix será o ator Stephen Frye. Outro personagem relacionado aí à trama de Rose, o Knight, é a avó da moça. Uma mulher mortal, ela estava destinada a formar uma conexão única com o sonhar. Sendo capaz até mesmo de conectar os sonhos de outras pessoas. E esse poder, no entanto, vai acabar aí podendo destruir todo o reino. O motivo pelo qual o sonho teria que matá-la. E bom, diversos acontecimentos impedem que ela se torne capaz disso. E nos quadrinhos, ela é uma senhora de idade avançada. E na série, ela vai ser encarnada por Sandra James Yonke. Na série da Netflix, o Corvo será o mensageiro de sonho. Originalmente, Mattel era um homem mortal que estava no sonhar quando morreu. Assim, ele acabou se tornando parte do reino. E sonho ofereceu, assim, transformá-lo em um corvo. Uma oferta que ele não recusou. E sendo assim um corvo, o personagem não terá um intérprete em cena. Quem vai dar voz a ele, porém, será o ator Peyton Oswald. Hipólita, também conhecida como Lita Howe, é nada mais, nada menos que a filha da Mulher Maravilha da Era de Ouro com Steve Travel. Que é um general aposentado e das forças aéreas. A personagem se casou com Heitor Howe, um amigo de infância que atua ao seu lado como herói. E será por meio dele que ela, eventualmente, se envolverá com sonhar durante o período em que o sonho é capturado. Por estar grávida quando foi ao reino, permanecendo lá por algum tempo. O seu filho vai acabar se formando como parte do sonho. O que o torna conectado ao local. E ela será vivida pela atriz Hazane Jamal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e, principalmente, compartilhar com seus amigos. Pra me ajudarem no engajamento. E, então, alcançarmos mais fãs da saga. E, principalmente, porque, logo menos, teremos mais vídeos sobre a série. E, principalmente, alguns motivos para você assisti-la. E fique de olho aqui no canal, porque teremos muito mais conteúdo sobre The Sandman. A nova série da Netflix adaptada dos quadrinhos da DC. E se inscreva no canal, porque teremos mais vídeos sobre a série de 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 vídeos sobre a série de